Olá, você que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas, seguimos aqui com os nossos boletins. O destaque neste momento é para o setor sucro energético. A gente vai conversar com um dos maiores produtores de açúcar do mundo, o grupo Tereos. Então, vamos saber como estão os preparativos para essa safra que acabou de começar nesse mês de abril. E, claro, a gente já tem uma moagem sendo iniciada, mas os trabalhos percorrem durante todos os próximos meses. Então, para entender todo esse cenário e das informações atualizadas deste grande grupo, conversamos com o Everton Carpanese, Superintendente de Operações Agroindustriais da Tereos. Everton, obrigado pela sua participação. Obrigado, Jonathan. Bom, falei aqui que vocês já têm uma moagem iniciada. Claro que no último mês de abril os preparativos já foram a todo vapor. Então, queria que você falasse para a gente em relação às perspectivas no cenário de produção nessa safra 21-22 de cana-de-açúcar. Bom, Jonathan, como você mencionou, nós iniciamos na segunda quinzena do mês de abril, todas as nossas sete unidades. Nossa expectativa é processar em torno de 20 milhões de tonais de cana nessa safra para um mix de produção de 65% voltado para a produção de açúcar. Certo. Bom, Everton, em relação à última temporada, a gente tem aí uma nova safra, bastante impactada pelas condições climáticas no ano de 2020. A gente tem um ano de 2021 também aí já bastante complicado. Como é que está o cenário para vocês? Faz um comparativo para a gente do ano passado com a produção esperada para essa temporada. É, como todo centro-sul, nós sofremos muito com a seca, Jonathan. Segundo semestre bem seco de 2020. As chuvas, na sequência, permaneceram abaixo da média durante o verão agora de 2021. Sendo que esse é um padrão climático retardando aí o desenvolvimento da cana. Então, temos sim esse mesmo cenário. Estamos com o nosso time em campo e a inteligência analítica também nos apoiando para termos uma dimensão desse impacto dentro dos nossos processamentos. Sim. Você falou que a empresa tem profissionais a campo aí. O que você tem visto de relato aí e recebido, claro, diante desse cenário? A gente tem essas informações realmente de uma estiagem prolongada aí nas áreas produtoras. Mas o que você tem de informação que vem realmente da equipe de vocês aí? Ah, como eu disse, está impactando e no início de safra não estamos sentindo uma variação muito grande, até por conta do manejo que vamos usando. Mas, na sequência, como faz um mês apenas começamos, ainda estamos na apuração do que está por vir aí. Então, a gente ainda está na prospecção dos impactos. Sim. Everton, em relação à tecnologia, diante desse cenário aí, dessa estiagem que a gente fala no centro-sul do país, tem a safra tendo início com essa condição ainda bastante complicada, tem previsão de chuvas até ainda à frente, agora no final desse mês de maio para junho. Então, como é que a tecnologia aí para vocês do Grupo Tereoso tem contribuído, principalmente nesse cenário de safra, de mais atenção para essa safra? Olhando para o campo, nossa inteligência analítica, voltada principalmente à inteligência artificial, buscando a detecção mais rápida e anomalias no canal avial, também usando imagens de satélite, pode nos dar alguma visão de como está seguindo isso para até atender algum manejo específico e ter uma velocidade e uma assertividade na tomada de decisão. Então, a gente vem usando muitas ferramentas para gerar a nossa tomada de decisão nesse sentido. Sim. Bom, em relação ao mix de produção, vocês como é que estão planejando aí? A gente tem altos preços do açúcar e também do etanol nesse momento. Então, como é que é o mix de vocês aí e se tem alguma mudança em relação à última temporada? O nosso plano para essa safra é produção para açúcar. O nosso planejamento já está voltado para isso, cerca de 65% do nosso mix. E, obviamente, exponencializando e buscando a capturar, como eu comentei, a indústria 4.0 nos ajudando nas indústrias, exponencializando as produções de ambos os produtos. Voltado, obviamente, para esse mix 65% para açúcar. Sim, perfeito. Uma safra mais açucareira, né? Bom, o Grupo Tereoso é um dos maiores produtores de açúcar do mundo, né? Está entre os maiores produtores aí, né? Do adoçante. E vocês têm sete unidades de produção aqui no Brasil. A gente estava falando já, né? Em relação a essa condição climática, né? Os impactos na temporada. Vocês veem diferenças regionais, né? Já que vocês estão em algumas regiões, entre as regiões mais importantes de produção do Brasil. Como é que está o cenário em cada uma dessas unidades de produção? Dentro do nosso cluster, vamos dizer assim, das sete unidades, Temos um ponto que é a região que fica no Idade Mandu e São José, Barredos. E o outro, vamos dizer, a outra ponta seria Tanabim. Então a gente vê, sim, uma situação diferente. Que, como eu disse anteriormente, a gente vem acompanhando nessas duas pontas e fazendo esse comparativo. Uma região onde tem uma, vamos dizer, uma situação melhor, por conta até do solo, etc. E uma outra numa situação não tão boa quanto. Sim. E é importante justamente essa diversificação regional, né? Para que, enquanto nesses momentos mais delicados, uma unidade acaba compensando a outra, né, Everton? Exato. A sinergia entre essas unidades e as operações agrícolas, as mesmas unidades, são muito importantes. Nesse caso, é o que nós buscamos. E também aí, nesse ponto, usando tecnologia, temos uma torre de controle, onde há um atoramento 24 horas de todas as operações agrícolas, onde a gente consegue otimizar e buscar a entrega de cana no melhor local possível para processamento. Com certeza. Beleza. Bom, Everton, muito obrigado pelas suas informações aqui no Notícias Agrícolas, viu? A safra, como eu falei, começou em abril, a gente já está agora em maio, mas está só começando. Tem muito trabalho aí pela frente, né? E claro que, durante esse ano, então, queremos contar com a presença de vocês aqui para ir atualizando todo o cenário de vocês aí, importante grupo produtor de açúcar do mundo. Obrigado, Jonas, pela oportunidade. Conte com a gente sempre que precisar. Obrigado, Everton. Bom, então, conversamos aí com o Everton Carpanese, ele que é superintendente de operações agroindustriais da Tereos. Ele deu um cenário bastante importante para a gente, né, em relação à visão nessa safra 2021-2022 aqui no Brasil. Eles têm a estimativa, neste ano, né, de processamento de 20 milhões de toneladas, um mix que gira em torno de 65% para açúcar e 34% para etanol. E ele nos pontuou esse cenário que, de fato, o setor tem acompanhado bastante, né? Seca, uma estiagem prolongada aí desde 2020 e, claro, isso deve ter reflexos na produção nesse ano de 2021-2022. No entanto, a tecnologia deve auxiliar aí, né, nesse ano bastante complicado, dando informações bastante precisas para o grupo diante desse cenário. A gente tem também as informações em relação às unidades produtoras. O grupo Tereos tem sete unidades de processamento e, claro, que em uma unidade o cenário acaba sendo melhor que em outra localidade. Então, o grupo aí vai contar com essa diversificação, né, de unidades de processamento, o que acaba tendo aí um cenário de compensamento de perdas em alguma unidade. Com, né, os ganhos em outras. Bom, por enquanto é isso. A gente segue aqui no Notícias Agrícolas com a nossa programação. E não se esqueça, viu? Nós estamos em todas as redes sociais. Nós estamos no LinkedIn, no Facebook, no Twitter e também no Instagram. E você também pode acompanhar o Notícias Agrícolas através do YouTube. Você é só seguir ali o nosso canal e você, ali, né, ticando o sininho, você consegue receber as notificações de todo momento em que estivermos ao vivo aqui no portal. E, claro, você pode mandar perguntas para os nossos entrevistados, interagir com os nossos apresentadores para ter essa comunicação aí bastante importante, Notícias Agrícolas e setor como um todo. Nós seguimos com a nossa programação e o Notícias Agrícolas fica 24 horas online para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fique por aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.